Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascoal, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados. E eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, já convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre amor, novo amor, a revelação de amor mais esperada. Então, a gente vai ver aqui, através das cartas do Baralho Cigano, a revelação de amor que você precisa receber no momento. Quem que é o seu amor? Como é que você vai encontrar? O que você precisa saber sobre essa pessoa? Se de repente já conhece, já viu em algum lugar? Ou se ainda não conhece, mas vai receber aqui pistas e características para poder identificar essa pessoa. Então, na situação de número 1, nós temos aqui a nossa Pedra do Sol, com o Baralho Under the Roses, que é esse daqui. Para a situação de número 2, nós temos o nosso Quartzo Azul, com o Baralho Fairy Tail, o Lenormand, que é este daqui. E para a situação de número 3, nós temos a Estrela de Davi, com esse baralho novo, que chama o Caminho Sagrado das Cartas Ciganas. É esse daqui, eu compro pela Shopping. Se eu não me engano, esse baralho também é réplica de algum outro baralho, mas eu comprei a versão réplica mesmo. Tá bom, pessoal? Então, você pode escolher uma, duas, três opções, fiquem à vontade e sempre absorva apenas aquilo que ressoa com o seu coração. Ok? Vou começar com a situação de número 1. Muito bem, situação de número 1, Pedra do Sol. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver, então, uma revelação de amor, a revelação de amor mais esperada. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição deste vídeo, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou no meu Instagram, arroba oráculo da bruxinha, daí você acessa qualquer um deles e me manda mensagem que eu explico pra você como é que funciona. Então, vamos lá. As cartas estão pulando aqui. Carta do Cão, a Carta das Estrelas, Carta do Chicote, Carta dos Trevos, Caixão. Ok. Duas cartas da mulher, porque esse deck tem duas. Duas cartas da mulher e duas cartas do homem. E duas cartas da criança também. Muito bem. Pra alguns de vocês, a revelação de amor aqui é a respeito de alguém que já pode fazer parte da sua vida. Pra alguns, tá? Pode ser que você já conheça essa pessoa, pode ser inclusive que você esteja conversando com essa pessoa, que tenha no ar uma intenção, exista no ar uma intenção mais romântica, mais afetiva, tá? Essa pessoa pode ser um amigo ou amiga, um colega que você tem, seja um colega de trabalho ou um colega, sei lá, amigo de amigo seu, uma pessoa que você já viu, uma pessoa que você já teve um contato, tá? Pode ser isso. Se você não for, se você não vê ninguém na sua vida atualmente que esteja assim disponível, aberta ou aberta para o amor, então é um novo amor. Ou pode ser que leve um tempo pra essa pessoa que já faz parte da sua vida se abrir para o afeto, pra uma relação afetiva. Ou seja, também pode ser alguém aqui que atualmente tem alguma coisa com alguém, mas se tem alguma coisa não é sério, tá? Uma coisa bem passageira, uma coisa bem de momento, tá? Mas assim, aqui mostra uma pessoa que tem afinidade com você, pode até ser que essa pessoa não sabe disso ainda, que ela tem afinidade com você, aqui no caso eu tô falando pra vocês que essa pessoa já tá na tua vida, né? Alguém que você já conhece. Existe uma grande afinidade aqui entre vocês, só que essa pessoa ela ainda não se deu conta e pode ser também que você não tenha se dado conta disso, tá? Então tem aqui afinidade e propósito, porque nós temos aqui a nossa carta das estrelas, então indica um propósito espiritual, fala de alguém que é aprovado ou aprovada pela sua mentoria espiritual, pra viver alguma coisa com você. E a sua mentoria espiritual jamais iria aprovar alguém que fosse tóxico, que fosse abusivo ou abusiva, tá? Aqui no caso, a sua mentoria está aprovando alguém que tem essa afinidade com você e alguém saudável, que inclusive tem condições de te oferecer um relacionamento, é que nem eu falei. Pode ser que nesse momento, tá? Nesse exato momento em que você tá assistindo essa tiragem, essa pessoa ela não esteja disponível porque tá com alguém ou tá ficando com alguém ou de repente tá olhando pra uma outra pessoa. Mas essa situação vai ser revertida, tá? Você não precisa, inclusive, não faça nada pra isso ser revertido, tá? No caso aqui vai acontecer de uma maneira natural. Essa pessoa, no caso, eu vejo encerrando um ciclo com alguém pra abrir um ciclo com você. Isso tá bem claro aqui, tá? Porque tem todo esse propósito, todo esse plano de fundo, esse planejamento, justamente isso, ok? Pela carta do chicote, junto à carta dos trevos, uma das coisas que vocês precisam ficar atentos ou atentas aqui em se tratando de amor, relacionamento íntimo, tome muito cuidado com o padrão de controle. O padrão de controle aqui em questão pode ser você sendo muito controlador ou controladora com o relacionamento ou as outras pessoas que você, às vezes, se conecta. Pode ser que você atrai padrão de pessoas que são controladoras na sua vida, tá? Essa daqui em questão não é, tá? Por isso que eu falei, é alguém aprovado ou aprovada pela sua mentoria espiritual. E a sua mentoria espiritual não iria aprovar alguém controlador ou controladora. Então, verifique se esse padrão, de repente, não tá na sua personalidade. Porque se esse padrão estiver na sua personalidade, é momento de você trabalhar nisso. Pra ajustar, pra curar, pra neutralizar esse padrão. Porque senão, esse padrão de controle vai trazer muitos aborrecimentos e muitas frustrações pra você no que tange relacionamento íntimo, relacionamento afetivo, tá? Não tem como um relacionamento ser saudável se você tentar controlar cada passo que a pessoa dá ou cada coisa que vai acontecer ou deixar de acontecer, tá? Aqui, na verdade, você precisa dar um salto de fé com relação ao amor na sua vida, com relação a relacionamento íntimo. Precisa dar um salto de fé, precisa dar um voto de confiança pra sua espiritualidade. Porque é alguém que tá sendo preparado. E como eu disse, vou repetir, alguém aprovado ou aprovada. Tá bem? Então, é alguém que tem, sim, coisas boas a te oferecer. Tem plenitude pra te oferecer. Tem alegria. Tem felicidade pra proporcionar em sua vida. Tá? Aqui, inclusive, pela carta dos trevos, uma polaridade positiva, fala que essa pessoa vai trazer muita sorte pra sua vida. Tá bom? Então, você conhecendo já ou não, essa pessoa vai trazer muita sorte pra sua vida. E muitos aqui que escolheram a situação de número um, a espiritualidade tá batendo muito nessa tecla de que pode ser alguém que você conhece, sim, só que você ainda não enxerga essa pessoa como um provável parceiro ou parceira, ou essa pessoa não te enxerga assim ainda. Tá? Porque tá vivendo algum outro tipo de ciclo, algum outro tipo de situação na vida. E aí, essa situação será concluída. Tá? Carta do chicote aqui também, falando sobre essa pessoa, mostra alguém muito forte, tá? Uma pessoa que tem uma vibração, inclusive tem uma energia de atração, um magnetismo aqui muito intenso. Tá? Muito intenso. E esse magnetismo, em algumas situações, pode ter sido meio distorcido. Essa pessoa pode ter distorcido um pouco esse magnetismo e acabou usando com fins não tão elevados, pode ter usado magnetismo pra ficar conquistando, né, as pessoas e isso pode ter gerado alguns processos difíceis, alguns aborrecimentos e frustrações aqui pra essa pessoa. E às vezes aquilo que a gente fala, né, quem procura acha. Então, essa pessoa, ela procurou alimentar o ego, alimentar a vaidade e acabou trazendo aborrecimentos e frustrações pra vida dele ou dela. Só que isso já tá em vias de ser superado. Na verdade, já foi superado. Essa pessoa, ela não tá fazendo mais isso. Inclusive, se essa pessoa tá num relacionamento atualmente, esse relacionamento, ele não vai bem. E essa pessoa, ela pode estar se iludindo. Ela pode estar projetando alguma coisa com quem ela está do lado, né, do parceiro ou parceira que faz parte da vida dessa pessoa agora, nesse momento. Tá bom? Mas aqui, na linha de baixo, e já concluindo, essa pessoa agora usa o magnetismo com uma outra finalidade, o magnetismo mais pra manifestação de coisas boas, de projetos, objetivos e metas de vida. Essa pessoa, ela está entrando numa nova fase. Ela está já, assim, no início de mudança cíclica, mudança de ciclo, tá? Vai colocar um ponto final em alguma coisa que estava vivendo, numa situação de vida, num estilo de vida, e vai se abrir pra um novo estilo de vida, tá? Aqui eu vejo essa pessoa, tá? Nessa carta da mulher aqui. Eu vejo essa pessoa, que é o seu novo amor, a revelação aqui da espiritualidade pra você. Então, nos mostra que é alguém que vai precisar ter bastante, vai precisar usar muita inteligência e a esperteza, o raciocínio, pra contribuir com esse novo ciclo que será inaugurado. Porque se essa pessoa não utilizar da esperteza, da inteligência, talvez acabe ficando muito confuso ou confusa com as mudanças. Talvez acabe querendo manter o ciclo obsoleto por não saber muito bem como se ajustar, se adaptar ao novo ciclo, se adaptar com mais inteligência, esperteza e sagacidade. Pode ser que essa pessoa se queira, não queira, né? Mas por falta de conhecimento, pode ser que essa pessoa se mantenha numa espécie de ignorância, tá? Pode ser que isso aconteça. Mas mesmo assim, mesmo que esse ciclo de repente se repita, essa pessoa, ela vai sair disso, tá? É importante dar tempo ao tempo, aguardar o tempo certo das coisas aqui. Eu não vejo tanta demora, tá? Pra isso aqui acontecer. Eu não vejo tanta demora pra você perceber essa pessoa ou encontrar essa pessoa ou essa pessoa te perceber, tá? Mas leva um tempo assim de alguns meses, mais ou menos, dependendo aqui. Porque como são muitas pessoas assistindo, pode ser que aconteça isso que eu falei, que essa pessoa acabe se mantendo na ignorância e, né, acabe repetindo o ciclo. Mas, mesmo assim, isso vai ser resolvido. Ou pode ser que essa pessoa, assim, rapidamente já vai entender o que tá acontecendo, já vai falar, aqui é minha deixa, eu fecho esse ciclo pra abrir alguma coisa nova. Porque essa pessoa, ela vai receber alguma coisa nova. E aqui é você. Tá vendo? Você tá do lado da carta da cegonha. A carta que te representa é essa daqui, independente do seu gênero ou da sua orientação sexual. E, de certo modo, você que vai ser uma surpresa na vida dessa pessoa. Porque eu sinto que essa pessoa jamais imaginava se relacionar com alguém como você, diferente como você. Pode ser que o padrão de relacionamentos dessa pessoa, ao longo da vida, tenham sido totalmente diferentes da pessoa que você é, do tipo de personalidade que você tem, entendeu? Então, essa pessoa, ela vai se surpreender muito, mas positivamente. Vai ficar bem surpresa, vai ser uma coisa inesperada. Por isso que aqui também tem aquela situação que pode ser alguém que você já conhece, e a pessoa te conhece, mas vocês sequer se imaginariam juntos. Mas o universo age por vias misteriosas. Tá? Então, se a gente tá falando de revelação de amor, aqui será uma grande revelação mesmo. Tanto pra você, quanto pra essa pessoa aqui. Vamos tirar mais duas cartas, pra quem escolheu a opção de número um. Vou tirar essa aqui, ó. Carta dos caminhos. E a carta das nuvens, tá? Bom, pessoal, essas duas cartas aqui... Essas duas cartas aqui, na verdade, estão fazendo um alerta pra você que tá assistindo a Pedra do Sol aqui. É um alerta porque, assim, nesse momento da tua vida, no exato momento, no aqui e agora, assim como essa pessoa tá num processo de mudança de ciclo, você tá num processo de tomar algumas decisões. Fazer algumas escolhas que vão favorecer ou vão dificultar mais o seu caminho. Aqui a espiritualidade tá... É como se estivesse recalculando a sua rota. O seu destino, o seu futuro. Porque pode ser que você estivesse ou esteja trilhando um caminho que já não faz muito sentido pra você. Não tem a ver mais com a sua atual evolução ou a sua atual percepção de realidade. Só que você... Alguns aqui podem querer se manter nesse caminho. Só que esse caminho, se você se manter no seu atual caminho, no seu atual estilo de vida, nos seus atuais padrões de comportamento, de crenças e valores, você vai acabar afetando a chegada desse amor aqui pra você. Não digo que bloqueando totalmente, mas dificultando um pouco, atrasando. Vai atrasar um pouco a chegada, o encontro, a revelação desse amor aqui pra você. Então, é muito importante que quem escolheu a Pedra do Sol, é momento de você fazer uma autoanálise, tá? Parar um pouco pra você refletir, pra você entender aonde é que as suas decisões, as suas atitudes atualmente irão te levar, ok? Porque é o seu caminho, o seu destino daqui em diante, ele obviamente... Na verdade, todo destino, todo futuro depende das suas escolhas, depende das suas atitudes. Então, se você, de repente, tomar uma atitude, tomar uma decisão baseada numa incerteza ou baseada numa sensação, num sentimento efêmero, você pode se arrepender disso no futuro. Então, a espiritualidade aqui fugiu um pouco do tema, da revelação de amor e utilizou essa tiragem aqui pra falar pra você que está assistindo a Pedra do Sol que é momento de você reavaliar a rota, reavaliar a sua trajetória, a sua jornada de vida e o que você realmente quer atingir, quais são os objetivos, as metas que você quer atingir. Qual é o bem-estar, qual é a realização que você deseja pra si, qual que é o seu projeto pessoal de vida, tá bom? E sempre traga a base do seu projeto pessoal de vida, não devem ser sentimentos ou experiências efêmeras. Deve ser uma coisa mais sólida, mais verdadeira, mais iluminada, mais clara, tá? Quanto mais esclarecimento, quanto mais iluminado for, quanto mais objetivo for o seu... a base do seu projeto pessoal de vida, mais tende a te trazer satisfação e realização verdadeiramente, tá bom? Então, cuidado com os atalhos, é isso aqui que eu... Resumindo, eu dei voltas aqui com as palavras, mas o que o Baralho quis dizer é cuidado com os atalhos, tá? Porque os atalhos, eles são decisões e escolhas que você toma baseados em algo efêmero de momento, tá? O que vale mesmo é o caminho, é a jornada, a trajetória em si. E depende totalmente de você lapidar ou fazer ou criar essa trajetória pra si, tá bom, pessoal? Então, assim, você vai... Eu vejo uma vida a dois feliz aqui entre você e essa pessoa, tá bom? Como eu disse, vai ser uma surpresa, vai ser uma coisa inesperada. E é bem provável, tá? É bem provável que o encontro aqui, a revelação, a conexão, o cruzamento de caminhos entre você e essa pessoa, traga uma clareza, tá? Uma luz, um significado importante pra esse caminho que é o seu caminho de trajetória, de jornada de vida. Então, por isso que eu falei, essa pessoa, ela traz sorte pra você, porque ela dá um novo significado, ela traz mais clareza, mais sentido e mais conteúdo pra sua vida. Por isso que tem o propósito, tá? É mais ou menos isso que a espiritualidade quis dizer a respeito dessa revelação de amor aqui. Que essa pessoa, ela te ajuda a entrar na direção certa. Na verdade, essa pessoa ajuda você a encontrar a sua própria orientação, a sua própria bússola interna de direcionamento. Ok? Espero que tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz, os caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. Yop-tsah! E aí, pessoal, situação de número 2, nosso quarto azul. Vamos deixar aqui do lado e vamos ver a revelação de amor mais esperada. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do meu Instagram, arroba oráculo da bruxinha. Daí você acessa, clica no link e me manda mensagem que eu explico pra você como é que funciona. Carta do Cavaleiro Carta do Cavaleiro A Foice A Raposa O Urso A Montanha A Torre A Cigana, a Mulher e a Carta Certo, certo. Certo, certo. Então, carta do Cavaleiro revela alguém que você ainda não conhece. Você vai conhecer. Você vai ter contato com essa pessoa aqui. Ou pra algum de vocês, até pode ser que você conheça, só que essa pessoa sumiu da sua vida. Essa pessoa não fazia mais parte da sua vida. Vocês podem ter se visto em algum lugar. Vocês podem ter se visto em algum lugar. Alguns aqui até podem ter ficado com essa pessoa, mas não vingou. Não deu certo. Não foi pra frente. Não foi pra frente. E essa pessoa, ela sumiu assim do seu caminho. Talvez assim, até então vocês se seguem ou se seguiam nas redes sociais, mas não tinham contato. Pra alguns aqui, pode ser essa situação, tá? Ou realmente alguém totalmente desconhecido que você ainda vai conhecer, você ainda vai ter contato com essa pessoa, tá? Aqui fala de alguém que está rapidamente, não demora pra essa pessoa aqui chegar, esse amor aqui chegar. Lembrando, pessoal, que é sempre um dos amores que aparecem na sua vida para um relacionamento. É você quem decide, é você quem escolhe quem você vai querer que seja, o seu parceiro ou a sua parceira, tá? Então, aqui é um dos. Então, tem alguém novo ou alguém retornando aqui para a sua vida. Acredito que pra maioria dentro de um mês. Daqui um mês, mais ou menos, tá? Essa carta da foice aqui, é... Aqui tá falando, na verdade, de um... É um momento de colheita, tá? Pra você aqui que escolheu o quartzo azul. É um momento de colheita referente a campo afetivo, amor, relacionamento íntimo. Você vai colher alguma coisa que você plantou, tá? Essa colheita aqui em questão, pessoal, ela vai ser de acordo com a sintonia, a vibração que você emanou em se tratando de relacionamento íntimo afetivo. Então, às vezes, a sintonia, ela pode ter sido mais elevada, mais positiva ou ela pode ser um pouco mediana, tá? Então, vai ser proporcional ao que você vem vibrando. É proporcional à evolução, ao avanço que você tem em termos de maturidade emocional aqui, tá? É bem proporcional. Então, vem alguém, você vai colher um afeto ou um relacionamento ou alguém interessado ou interessada em você que é compatível com alguma coisa que você já vem plantando. É compatível com a sua sintonia, vibração. Aqui fala de uma sintonia e vibração de um ciclo de um ano. Então, um ano pra trás, a contada data que você tá assistindo aqui essa tiragem, você fez alguns movimentos de cura ou você, por exemplo, assim, começou a sair mais pra conhecer novas pessoas porque você tava procurando um amor. Então, é esse tipo de semeadura que você fez nessa sintonia durante esse ciclo mais ou menos de um ano, tá? Uns 11, 12 meses aí. Uns 10, de 10 a 12 meses pra trás, tá? Então, nesse ciclo aí você semeou alguma intenção afetiva, romântica, emocional na sua vida e é esse tipo de intenção que você vai colher agora, tá? É isso que a espiritualidade está revelando aqui, ok? Então, aqui, essa carta da raposa, inclusive, me fala de alguém que está te procurando por sintonia, tá? Alguém que está te procurando por sintonia. Então, é alguém que te conheceu no passado ou alguém que ainda vai te conhecer, mas que é algo que ressoou, é alguém que ressoou e está ressoando com você, tá? Ressoou com você no passado ou está ressoando com você agora por sintonia, tá? Então, de certo modo, essa pessoa lá já tá no teu campo de vibração. Você já tá tendo algum tipo de contato energético com essa pessoa aqui, agora só falta ela devidamente aparecer, tá? E ela vai aparecer. Inclusive, é essa pessoa aqui que entra em contato com você, tá bem? Essa carta aqui do urso... Essa carta aqui do urso... Me fala do seguinte... Na verdade, eu ia falar que aqui pode ser uma situação de triângulo, mas quem pode estar em dúvida, quem pode ficar em dúvida entre essa pessoa e mais alguém é você. Quem pode ficar em dúvida entre duas pessoas é você. Porque foi aquilo que eu disse, eu logo falei porque veio essa vibração. Essa é uma das energias que vem, porque virão outras também. Então, você vai ter que, de certo modo, fazer uma escolha ou tomar uma decisão aqui, tá? Esse é um dos temas, é uma das bases dessa tiragem, que fala que você vai ter que avaliar e analisar com quem que você vai querer ficar. Quem é mais... Qual das pessoas aqui traz mais propósito, traz mais evolução, crescimento pra sua vida. Ou mais vantagens também, dependendo da forma como você enxerga relacionamento, tá? Só que pode ser, pra alguns aqui, pode ser que você já esteja de olho em alguém. Pode ser que você já esteja de olho em alguém e essa outra pessoa em quem você tá de olho, está de olho em outra. E aí, no caso, essa pessoa que tá de olho em outra, de certo modo, também pode ser que esteja verificando se daria certo com você ou com a outra pessoa. E aí, chega uma terceira na sua vida aqui, tá? Que é essa pessoa dessa energia que você atraiu por sintonia, tá bom? Você atraiu por sintonia. E aí, no caso, a mentoria espiritual fala que vai ser uma responsabilidade. Você vai precisar se autorresponsabilizar pela escolha que você vai fazer. Se... Que tipo de escolha você vai fazer pra alimentar, pra nutrir o seu campo afetivo emocional? Vai ser essa pessoa ou essa? Entendeu? Então, vai precisar de uma boa análise, né? De bastante observação. De repente, até uma estratégia pra você saber qual dessas pessoas desperta mais seu coração. Qual dessas pessoas te traz mais felicidade, alegria, crescimento, tá? Então, um negócio assim. E na linha de baixo, a respeito dessa revelação de amor aqui, dessa pessoa que chega ou retorna pra sua vida, por sintonia, mostra que essa pessoa aqui em questão, ela já passou por muitos desafios e dificuldades no amor. Muitos desafios e dificuldades, muitos percalços. Precisou escalar muito, superar muitas montanhas. Então, de certo modo, até pode ser uma pessoa meio machucada com relação ao campo afetivo. Inclusive, uma pessoa que estava assim, meio reclusa, meio retraída. Tá? Eu sei que tem algumas pessoas que quando eu falei aqui desse ciclo de 10 meses ou 1 ano, você falou assim, ué, mas eu não semeei nada nesse último ano. Eu nem saí de casa, eu não fiz nada. Eu fiquei mais reclusa ou reclusa. Então, mas energia é sintonia. Mesmo que você estivesse, por exemplo, reclusa ou reclusa, você por intencionar viver um relacionamento, um amor com alguém, a pessoa que captou essa intenção e também estava vibrando nessa intenção, era alguém que podia estar reclusa ou reclusa também. Podia estar vivendo mais um momento de solidão, de solitude, né? Como você estava. Então, tudo é sintonia, ok? Então, aqui nos mostra alguém que, como eu falei, pode ter passado por muitas dificuldades no que tange relacionamento afetivo e íntimo, tá? Mas essa pessoa, ela conseguiu evoluir. Tá vendo a carta da torre? Essa pessoa aqui é uma pessoa que evoluiu, que conseguiu superar muitas das dificuldades. Essa pessoa recebeu muitos insights. Essa pessoa, inclusive, pode ter entrado em processos meditativos, tá? Uma rotina de meditação, uma rotina de preces, pra conseguir superar todas as dificuldades internas dele ou dela. Então, mostra uma pessoa que tem um caráter muito positivo, um caráter muito íntegro, porque é uma pessoa preocupada em se melhorar. Uma pessoa preocupada, uma pessoa corajosa, determinada a se transformar e a evoluir. Aqui nós temos uma rapunzel, tá vendo? Porque esse é o Fairtail Lenormand. Então, aqui é a rapunzel dentro da torre. Então, essa pessoa, se antes estava vivendo uma reclusão com relação ao campo afetivo, não queria saber mais de ninguém, estava muito machucada ou machucada com relação ao amor, agora essa pessoa falou, não, eu quero humildemente, humildemente, eu quero me abrir pra um relacionamento. Então, aqui a gente vê essa pessoa também, tá? Nessa carta, você veja que é uma figura que está numa posição, aqui num contexto de humildade, tá? Tem todos esses pássaros aqui em volta dessa mulher, o que me mostra que essa pessoa, ela conseguiu conversar com as partes internas, assim, as partes internas, que da personalidade dele ou dela que precisavam ser alinhados. Então, essa pessoa, ela podia, anteriormente, estar se sentindo muito descompassada, assim, descompensada com relação a algumas coisas, com relação a sentimentos, emoções, pensamentos. Então, essa pessoa, ela conseguiu, através disso daqui, do crescimento da evolução, se harmonizar, se equilibrar com todos os fragmentos, assim, da personalidade dele ou dela, de quem ele ou ela realmente é, tá? Essa pessoa podia estar vivendo muitos conflitos. Esse, as espadas, ao lado dos seis de espadas, uns sete de espadas aqui, realmente fala de processos mentais, assim, muito obsessivos, em que essa pessoa, ela deu duro mesmo, trabalhou forte mesmo pra se recuperar, pra sair de conflitos, de auto-sabotagem, de pensamentos muito obsessivos, formas de pensamento com relação ao amor. Essa pessoa, ela tá conseguindo, tem conseguido superar, se recuperar de tudo isso, com muita humildade e com muita inteligência. Muita inteligência, porque essa pessoa, ela começou a parar pra pensar e não pra se flagelar, mas sim pra pensar, pra refletir, pra curar, tá? Então, foi isso que aconteceu. E aqui tem essa carta da carta, que me mostra essa pessoa se comunicando com você. Essa pessoa entra em contato com você. Essa pessoa, ela vai entrar em contato com você por alguma coisa, alguma mensagem escrita. Se você usa redes sociais, pode ser que essa pessoa entre em contato com você pelas redes sociais. Se é alguém que você já conheceu no passado, essa pessoa ainda tem seu contato e vai mandar uma mensagem pra você. ou alguém vai passar o seu contato pra essa pessoa aqui. Pode ser que tenham amigos em comum, pessoas intermediárias que vai... Alguma coisa vai acontecer que o seu contato vai cair na mão dessa pessoa aqui, que tá chegando. E essa pessoa, ela vai entrar em contato e vai conversar com você. Vamos lá. Mais duas cartas. Quarto azul. A carta do homem. E a carta do navio. E a carta do navio. Olha só, né? Essa pessoa aqui, que tá sendo revelada, é alguém que vai trazer muita mudança, tá? Muitas mudanças para o seu caminho. Muitas, muitas mudanças. Mudanças positivas. Porque essa pessoa, que tá sendo revelada aqui, é alguém que tem muita... Muito conteúdo. Tem bastante... Tem muitos talentos. Muitas habilidades. É o tipo de pessoa que se você senta pra conversar com essa pessoa, a conversa rende, a conversa flui. Porque é uma pessoa de muito conteúdo, tá? E aí, no caso, é uma pessoa assim, que é alguém que domina alguns conhecimentos. Pra ser uma pessoa que se permite refletir e meditar, é uma pessoa que buscou o autoconhecimento e também outros tipos de conhecimento. Essa pessoa sabe conversar. Essa pessoa sabe se comunicar. Essa pessoa sabe se expressar. Tá? É um grande ou uma grande pessoa. Um grande homem ou uma grande mulher. E aqui, a gente vê um as de copas que fala do início de um romance, né? Entre você e essa pessoa aqui. E no caso, como essa pessoa traz muita mudança pro seu caminho, pra sua vida, só que você que vai escolher ficar com ela ou não, né? Vai depender dessa situação aqui pra alguns de vocês. Que você vai decidir ou escolher. Então, aqui mostra você trilhando uma nova jornada, um novo caminho ao lado dessa figura. Ao lado dessa pessoa aqui. Que, pelo que eu entendo, é alguém mais ou menos da sua idade. É uma pessoa parecida com você. Porque é uma pessoa que chega por sintonia. Isso ficou muito claro aqui nessa tiragem. Então, é alguém parecido com você. Vocês são, assim, quase que espelhados. Né? Tem suas personalidades. Cada um tem sua personalidade, sua individualidade. Mas você vai começar... Quando você conhecer essa pessoa, você vai ver o que é potencialidade em você. E o que é um... Uma sombra olhando pras potencialidades e sombras dessa pessoa aqui, tá? Por isso que é alguém que traz muita mudança. Realmente é um... É uma interação aqui. É um contato bem interessante. Que vocês terão se vocês se permitirem viver isso. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu podia falar pra quem escolheu o Quartos Azul. Espero que tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op tchau. Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, com a situação de número 3. A nossa estrela de Davi. Vamos deixar aqui do lado, no cantinho. E a gente vai ver, então, a revelação de amor mais esperada aqui pra quem escolheu a estrela de Davi. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilha. Informações sobre as consultas particulares, você encontrar aqui na descrição do vídeo. Diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou no meu Instagram. Arroba Oráculo da Bruxinha. Aí você clica no link e me manda uma mensagem que eu explico pra você como é que funciona. Já tá bom. Vamos cortar em 3. E vamos ver aqui. A gente começa com a carta da cruz. A carta do cão. A árvore. A casa. A casa. A casa. Baralho novo. Primeira vez que eu uso esse baralho aqui. Bem bonito, por sinal. Olha só. A espiritualidade aqui revela pra você que você vai triunfar no amor. Você vai triunfar no relacionamento afetivo e íntimo. Você está pronta ou pronta pra atrair pra sua vida o tipo de pessoa que realmente vai trazer a nutrição emocional, a felicidade, a plenitude afetiva que você almeja. Que você está destinado ou destinada a receber e merece viver. Tá bom? Então, isso a gente vê aqui já pela carta da cruz. Então, um momento em que você atinge uma conquista, alcança uma vitória, um triunfo no campo afetivo, porque você está pronta ou pronta pra receber a sua conexão de alma. Uma pessoa que tem mais possibilidade, tá? É a pessoa que mais tem possibilidade de trazer a felicidade que você vem pedindo. Aqui, se você está numa situação assim, se você está ressoando com essa tiragem aqui, significa que você fez um trabalho de cura do amor próprio muito potente. Porque você aprendeu a se amar, você aprendeu a se nutrir, você aprendeu a encontrar satisfação por si mesmo, por si próprio. E agora você finalmente vai se abrir pra viver, né? Pra trocar esse amor que já está em você, que já é contigo com outra pessoa. Com o amor de outra pessoa. Que também, no caso, alguém que conseguiu encontrar a cura pro amor próprio, pro feminino ou masculino feridos. Tá bom? Então, aqui realmente mostra um momento de cura, libertação espiritual e kármica. Tá? A carta aqui do cão me mostra essa pessoa. Eu acho que vocês ainda não conhecem não, tá? Ainda vão conhecer, ainda vão se conectar com essa pessoa aqui. Então, a carta do cão mostra uma pessoa que vai ser fiel ao relacionamento, vai ser fiel ao sentimento. É uma pessoa que está, sim, procurando um novo amor. É uma pessoa que está te procurando. É uma pessoa que, assim, se dá bem com a própria companhia, com a própria energia. Mas, por essa carta do cão, dá pra ver que é alguém que sente falta de ter um relacionamento. Sente falta de viver com alguém, de viver ao lado de alguém. Tá? Eu acredito que você deve estar nessa mesma energia, tentando buscar isso, tentando encontrar a pessoa mais compatível, né? Com você, que tem mais compatibilidade com você. Eu vejo que vocês, assim, quem escolheu a situação de número 3, vocês não ficam idealizando o amor. Vocês não ficam idealizando uma pessoa, vocês não ficam projetando ilusões. Na verdade, o que é mais claro pra você, se tratando de relacionamento afetivo, é você quer alguém com a qual você possa construir uma vida. Você quer alguém pra isso, pra construir uma vida ao lado dessa pessoa, pra construir um amor com essa pessoa. Então, eu não vejo você com quimeras, assim, coisas totalmente ilusórias. Muito pelo contrário, você... É... Acho que você nem idealiza exatamente a aparência dessa pessoa. Mas o que você realmente quer, o que tá bem dentro do seu coração é... Eu quero alguém... Uma pessoa, né? Com a qual eu vou conseguir construir um amor, um relacionamento, uma família. Tá? Um ninho de amor, bases, né? Um amor sólido, um amor com bases, um amor com raízes. Tá? Você quer enraizar no sentimento e essa pessoa também quer. Essa pessoa tem isso como meta, objetivo de vida. Eu quero criar raízes, eu quero poder oferecer pra alguém uma estrutura de vida e também receber essa estrutura de vida. Na verdade, vocês querem construir uma estrutura de vida em comum. Em comum. É um interesse, é uma intenção comum. Não é só um oferecendo uma estrutura pro outro. É uma coisa que vocês vão fazer juntos, tá? Então, é esse tipo de amor, é isso aqui que tá sendo revelado nessa tiragem. Alguém pra viver isso com você, construir isso com você. Aqui, pela carta da árvore, mostra que é um amor que vai florescer, vai frutificar. É um amor abundante. É um amor muito próspero. Ao lado dessa pessoa, você vai construir um grande patrimônio de vida. Vocês vão ter uma condição financeira muito boa. Você é essa pessoa aqui. Então, assim, não importa a sua idade. Não importa se você já teve uma vida, uma família com alguém. Você ainda vai construir isso. Alguns aqui, inclusive, podem começar do zero. Mas vão conquistar. Vão fazer isso acontecer. Essa carta da casa aqui, quando a gente tá falando de amor, indica justamente um relacionamento bem sério com estrutura. Com significado. Vocês que querem ter filhos, eu vejo isso sendo possível. Eu vejo você aqui, também fala de uma união compatível pra criação de uma empresa, um empreendimento, um negócio próprio. Alguma coisa que você vai ter com essa pessoa aqui, que vai prosperar muito. Aqui me mostra um rei de copas. Um rei de copas é uma pessoa que provavelmente é signo de água, tá? Câncer, peixes, escorpião. Mais câncer ou peixes aqui. Mais câncer ou peixes. Mais escorpião também. É uma pessoa totalmente voltada pra... Pra algo fixo, né? Pra uma estrutura, um relacionamento estável. Ok? Então, é alguém que pode ter esse tipo de elemento, assim, esses tipos de signo no mapa astral. Ou também pode ser signo de terra. Que aqui não saiu nenhuma carta do naipe de ouros. Por isso que eu senti mais água, né? Uma, duas, três, quatro, cinco cartas do naipe de copas que é o elemento água. Então, pra maioria de vocês, essa pessoa tem forte no mapa astral o elemento água. Tá bem? Bom, na linha de baixo, a carta da cobra me fala sobre uma questão aqui envolvendo transformação. Essa transformação em si já está acontecendo. Pra maioria de vocês e pra essa pessoa que é o seu amor aqui. Anteriormente, tá? Aparece aqui, eu tenho que falar. Pode ser que não bata com todos. Mas, anteriormente, essa pessoa pode ter passado por situações de tentação. Tentação de... Mais carnal, assim mesmo. Tá? Algum tipo de tentação. Pode ser que tenha... Vivido muito na farra, assim, sabe? Até então, parece que vivia uma vida meio senheira nem beira pra alguns de vocês. Mas essa pessoa, ela mudou do vinho pra água. Não é... Assim, se você já viu essa pessoa em algum lugar, já trocou uma palavra com essa pessoa, vocês vão ter que se conhecer de novo. Porque é uma pessoa totalmente diferente. Essa pessoa, acho que antes vivia situações de vida muito ilusórias. Vivia alguém que não era. Pode ser, inclusive, que vivia processos espirituais dificílimos. Dificílimos, assim. Muita obsessão. Por isso que falou. Muita tentação. E se essa pessoa já tem padrão de tentação na personalidade dela, vem espíritos obsessores que ficam alimentando isso. Às vezes, a pessoa não é blindada. Não tem... Não pratica espiritualidade, daí vira um circo, né? Só que, no caso, realmente, essa pessoa, ela pode ter vivido esses padrões bem difíceis. Está embaixo, inclusive, da carta da cruz, que representa processos kármicos, ciclos viciosos de dor e sofrimento. Comportamentos autodestrutivos, tá? Então, tem... Essa pessoa, ela pode ter vivido isso. E você, que escolheu a Estrela de Davi, também pode ter vivido isso, né? Em alguma circunstância da sua vida. Mas, agora, isso já tá... Já foi transmutado. Então, a polaridade da energia negativa, ela pulou, ela foi transmutada para o positivo. Então, essa pessoa, ela conseguiu se recuperar, conseguiu se libertar dessas situações de tentação, dessas situações de vícios, tal. Alguma coisa assim, uma coisa pesada. Tá bom? Essa pessoa, inclusive, conseguiu fazer isso ao lado de... Com a ajuda de grandes entidades da egrégora cigana aqui, rainha de paus. Então, com grandes... Ao lado das ciganas, dos ciganos, da mentoria, essa pessoa provavelmente deve ter uma mentora, um mentor cigano, que a ajudou ou ajudou para se recuperar disso, para sair dessa energia, dessa vibração. Aqui, a gente vê essa pessoa, tá? Independente do gênero ou da orientação sexual dele ou dela. As de copas, ou seja, é uma pessoa muito amorosa. É uma pessoa muito sensível. É uma pessoa que tem uma sensibilidade à flor da pele. Por isso que vivia essas situações aqui. Uma pessoa que tem uma sensibilidade à flor da pele, ela precisa ser muito regrada. E essa pessoa não era. Essa pessoa se deixou levar por essa sensibilidade. Na verdade, essa pessoa viveu essa sensibilidade, que é própria de signos do elemento água, viveu muito numa polaridade negativa, em vez de viver o positivo da sensibilidade. Só que agora isso já está mudando, como a gente viu. Aqui mostra, novamente, alguém que tem muito amor, muito afeto. Uma pessoa que sente muito, sente as coisas muito intensamente. Então, aqui pode ser sim signo de escorpião. Eu lembro que eu falei muito mais de câncer e peixes, mas pode ser sim. Signo de escorpião. Então, viveu as coisas muito, de uma forma muito intensa. Tá? Só que, ó, carta do anel aqui. Essa pessoa... O baralho está confirmando demais isso aqui. Relacionamento sério. Relacionamento com aliança no dedo. Que nem está essa mulher aqui, ó. Essa mulher é você. Independente do seu gênero ou da sua orientação sexual. Essa mulher é você porque é você com uma aliança no dedo. Essa pessoa assumindo um compromisso ao teu lado. Eu vejo, assim, você provavelmente vai conhecer essa pessoa dentro do seu próprio meio social. Essa pessoa, na verdade, ela é próxima de você. Só que pode não ter um contato direto com você. Você vai conhecer essa pessoa ou na casa de amigos, se você frequenta isso. Pode ser que você conheça essa pessoa no seu local de trabalho também. Mas é alguém com quem você vai ter uma afinidade. Tá? E não vai ser algo... Não é uma pessoa totalmente estranha. Não é uma pessoa totalmente estrangeira, assim, sabe? De fora. É uma pessoa que está, assim, meio que no teu núcleo. Tá bem? E aqui a carta do cavaleiro está mostrando pra gente que não demora, tá? Pra essa pessoa aparecer na sua vida. Não demora. Está bem próximo. É um tempo rápido aqui. Um tempo de curto prazo. Vamos tirar mais duas cartas. Um tempo de curto prazo. 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 Um tempo de curto prazo 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 prazo. Eu falei que para muitos de vocês aqui tem filho? Vocês que querem ter filhos, vocês terão. Então, essas duas cartas aqui fecham a sua tiragem com uma perspectiva muito positiva de expansão, criatividade e novidade ao lado desse amor aqui. Essa pessoa vem para trazer muita novidade para a sua vida, muita criatividade, muita expansão, muita expansão, tá? É tão expansivo que você vai perceber que ao lado dessa pessoa você terá novas responsabilidades na sua vida, mas são responsabilidades que vão te trazer satisfação, não é só para trazer peso para você, mas é para trazer satisfação e realização. Estou lendo essa carta do urso como realização pessoal aqui, mas é uma realização que envolve ação, envolve atitude e essa pessoa, ela traz esse tipo de atitude para a sua vida, ela ativa isso em você. Caso você, às vezes, sinta que não tem tanta atitude, não tem tanto movimento, não tem tanta proatividade, ou às vezes você procrastina demais as coisas, essa pessoa, ela vem para mudar isso em você. Então, essas duas cartas, na verdade, falam de algum tipo de qualidade que essa pessoa ativa na sua personalidade. Entendeu? Então, essa pessoa, ela traz mais ação, mais movimento, estimula, impulsiona você a ter atitudes muito certas, tá? E principalmente baseadas em novidade, criatividade, expansão, sonhos que você quer realizar, tá? Você vai realizar muitos sonhos ao lado desse seu amor aqui, que não demora para chegar na sua vida. Tá bom, pessoal? Que nem eu falei, eu acho que alguém um pouco mais velho aqui, não sei se eu falei isso, mas eu acho que alguém um pouco mais velho ou mais velha do que você, pouca coisa, não deve ser muito não. E uma pessoa muito intensa, viu? Uma sensibilidade à flor da pele, mas que já está num momento de equilíbrio. Então, era isso. Espero que tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op-tchau!